Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui jogando no mapa Redwood, o retorno do Redwood aqui ao game porque ele já existia e agora ele voltou, parece que tem algumas novidades, alguns locais novos aí e estamos jogando aqui The Giga Filhotinho. Nos perdemos aqui da nossa família, então eu estou procurando eles, ali na frente tem um Dilo já tomando água, eu vou me abastecer aqui por enquanto porque eu estou precisando muito e aí quando ficar 100% a gente já pega e dá uma banda aí, uma voltinha né, vamos ver se a gente consegue encontrar aí uma família para nos adotar porque é um Giga solitário assim, opa, já estou ouvindo tirar nossa hora o Rex, um Giga solitário assim é meio perigoso né, não sei se a gente vai conseguir sobreviver. Aí tem que começar a caçar também porque a gente precisa se alimentar, já está menos da metade e quase 100% aqui. Que isso, o cara me atacou aqui, por quê? Nossa, ah é? Ah não Dilo, caraca o Dilo me deu, tá ele não está dando dano mas ele está dando sangramento, eu posso até deitar, eu acho que ele não vai conseguir me derrotar porque eu já cresci um pouquinho comparado ao que eu era antes, então eu já estou bem mais forte. Mas eu tenho que cuidar do sangramento, eu vou deitar aqui para intimar ele, aí agora ele voltou, vem, 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 passa por mim, aí ó, tomou. Ele caiu no velho truque do passa por mim, aí Dilo, e agora, e agora, vai virar meu alimento agora. Perfeito, a gente já conseguiu caçar sem precisar sair do lugar, e eu estou ouvindo um espinão, caraca, é um espino sinistro. Ele está ali atrás, pelo que parece, a gente vai ter que sair daqui, é muito perigoso. Tá, pelo menos agora de água eu já estou 100%, só vou sair daqui e ficar no cantinho aqui, porque é um lugar muito exposto, né, se a gente ficar ali no meio. Então eu vou ficar bem no cantinho aqui, ó, sem usar alt, aí ó, perfeito. E agora a gente descansa para pelo menos sair o sangramento, e aí a gente pode sair aqui e procurar outros dinossauros para a gente caçar, pelo que parece, a carcaça não fica muito tempo, então já é meio que hardcore aí, é o filhote no hardcore. Beleza, vamos ficar aqui um pouquinho, ó, já saiu o sangramento, perfeito. E a gente já tem bastante stamina, então a gente já vai sair daqui tranquilamente. A gente tem que cuidar porque o spawn é ali, ó, então pode nascer qualquer dinossauro grande, vamos sair daqui. Bora. Eu quero procurar alguma coisa para a gente caçar, galera. Eu preciso caçar. Vamos lá, vamos lá. Acho que por aqui, ó. Por aqui eu acho que tem lugar para a gente ir, bora. Vamos para lá. Mas o lugar, se bem que eu tinha escutado o espino por aqui, né, então é meio perigoso. Ah, será que a gente vai? Acho que, vamos, galera, vamos. Talvez a gente não dê tanto azar assim de dar de cara com ele. Talvez ele fique perto da água, então o que a gente tem a fazer é justamente ficar longe, né, de lagos. Porque a gente já está até com a sede no máximo, então nem precisamos ali tomar água. E também tem lugar aqui atrás, né, que tem água, então está perfeito. Bora, vamos seguir aqui. Vamos reto. Eu estou escutando o dilo, pessoal. Eu acho que pode ter um ninho aqui perto. É perigoso até. Um dilo não foi problema. Foi até fácil eliminar ele. A gente deixou ele ali dar umas três mordidas na gente. Mas vocês viram que ele não conseguiu se dar bem. Foi pego por nós. Começamos bem até. Só que se for um grupo grande de dilo. Aí a gente pode ter dificuldades. Se bem que é uma mordida e já era pro dilo, né. Então, tanto faz. Mas mesmo assim, tem que cuidar. Porque ele já deu um desagramento, né. Então, pode ser que algumas mordidas a mais ele já deixe com dois, três e aí já é meio que fatal. Não é que nem o tiranossauro, né. Porque o Giga, se ficar com muito desagramento, pode ser que ele não sobreviva. Já o T-Rex, ele sobrevive facilmente. Com três desagramentos. O T-Rex é apelão. E agora o Espino está maior, pessoal. Vocês têm que ver. O Espino está gigante. Gigante mesmo. Bom, vamos seguir reto aqui. De repente tem um laguinho aqui na frente e a gente pode ficar meio que perto, né. Se bem que eu falei antes que era bom a gente ficar longe. Mas se não ver nenhum Espino, não tem problema a gente ficar perto do lago. Até é bom. Porque daí a gente caça os dinossauros que forem tomar água. Assim a gente já se nutre novamente. Porque a gente está precisando de comida. Já está diminuindo ali. Indo para a metade. Ok, vamos aqui na frente. Eu acho que talvez tenha um laguinho aqui. Aí a gente confere se tem Espino ou não. Se não tiver, a gente fica ali de boa, tranquilo. Se tiver, a gente vaza. E aí a gente já vai saber até a localização do Espino. Então vai ser perfeito. Estou vindo alguma coisa para cá. Não sei o que é. Bom, vamos seguir aqui reto, né. E torcer para não dar de cara com o Espino. Vamos sair aqui agora. Imagina agora o bichinho vai entrar aqui e dar de cara com a gente, né. Já estou bem maior, ó. Caraca, estou muito maior. Estou do tamanho do arbusto já. Perfeito. Vamos seguir, vamos seguir. Acho que a gente vai para cá. Não, vamos reto, vamos reto. Vou dar uma coidinha aqui e gastar um pouco de estamina. Claro, não gastar tudo, óbvio. E pronto. Agora vamos continuar. Está até que rapidinho o Giga. Espino. Nossa, o Espino está muito aqui atrás agora, galera. Sério. Nossa, está muito aqui atrás. Eu estou com medo. Será que ele está seguindo a gente? É que eu tinha dado o grito, né, duas vezes. Então, ele pode estar seguindo a gente. Ah, não, Espino. Por favor, não siga a gente. Ai, galera. Cadê os Gigas? Estou dando... Sei lá se estou andando em círculo. Agora eu me perdi nessa floresta. Aqui parece que tem uma barreira gigante, tipo... Uma muralha, uma montanha, sei lá. Aqui, bem na frente aqui, ó, parece. Tá, vamos por aqui. Vamos ver se a gente encontra. Ó. Giga. É pra cá. É pra cá, é pra cá. Vou dar mais um grito pra ele. Se bem que vai chamar a atenção do Espino, mas... Se a gente estiver chegando perto... Ó. Nossa, o Espino está aqui, ó. Praticamente. Caraca. Agora eu não vou gritar mais. Eu não sei se ele está caçando a gente. Acho que não. Tomara que não. Mas eu escutei os outros Gigas que estavam exatamente por aqui. A gente não estava tão longe, então... Estamos chegando. Opa! Tem um Barionix ali. Ó o Barionix ali. Vamos tentar pegar ele porque eu estou morrendo de fome. Ele está correndo. Será que ele me viu? Acho que ele me viu, sim. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Está por aqui. Acho que eu perdi ele de vista. Não, lá está ele, ó. Ele está olhando para trás. Acho que ele me viu. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Dá uma aceleradinha aqui. Vamos caçar ele, né, galera? É bom que a gente pode seguir as pegadas também. Assim facilita para a gente. Só tem que achar as pegadas. Onde que... Ué, cadê as pegadas do cara? Sumiu? Eu vi que ele passou por aqui. Deixa eu ver... Vamos rastrear, vamos rastrear. Ah, galera, perdemos de vista ele. Não acredito. Caraca, as pegadas dele desapareceram. Bom, vamos voltar aqui então. Dar mais uma procurada. Opa, ali está o Varyonyx. Passou correndo ali. Acho que eu não vi, Varyonyx. Lá está ele, ó. Vou por aqui pelo matinho. Ele me viu. Ah, não, ele me viu. Mas eu tenho que tentar pegar ele. Vamos lá. Caraca, eu estou tentando caçar esse bicho já há um tempão. Olha, ele está... Ele desceu ali, ó. Espera aqui, vou dar uma corrida. Ele caiu, será? Olha, ele caiu. Ele está ali, ó. Ele caiu. Morreu? Será? Acho que sim, galera. Acho que isso aí já era. Chegamos no laguinho aqui. Olha os T-Rex gritando ao fundo. Vamos tomar água. Caraca. Tem um bicho aqui, eu acho. Olha o tamanho desse lago. Gigante. Gigante. Vamos aproveitar e tomar. Vai, caraca. Relaxa aí, relaxa aí. Caraca, que susto. T-Rex aqui. Está gritando para mim? Está gritando para mim. Já tentou me morder também, então... Vou para o fight. Ai. Caraca, drift, drift não, drift não. Drift não. Nossa. Driftei muito, galera. Caraca, olha isso. Estou driftando até agora. Opa, peraí, peraí, peraí. Ah, é. Toma isso aqui, T-Rex. Toma isso aqui. Aí. Derrotamos o T-Rex. Ai, galera. Derrotamos o T-Rex. Chegou outro giga ali, ó. Mandar amizade. Mandar amizade. Mandar amizade, amizade. Estou muito machucado. Não, não, não. Relaxa. Não, não, não. Eu vou sair. Relaxa, mas não tem como. Rápido. Fica com ele. Fica aí, então. Fica aí, então. Fica aí com a comida. Fica aí com a comida. Mandar amizade para ele. O que ele está me ameaçando? Eu já saí da carcaça. Relaxa, hein. Não, não, não. Não! Por quê? Por quê? Por quê? Bom, eles já ficam por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente tentou aí fazer umas caçadas. Conseguimos no início aí com o Dilo. E depois a gente conseguiu só ouvir barulhos em toda a parte. Chegamos até essa parte do Lago Grande aí. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Não se esqueça de se inscrever e também deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso. Muito obrigado. Até mais e tchau! Tchau!